Olá, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou responder uma dúvida muito, mas muito interessante do Marcos César. Felipe, solta a vinheta e vamos responder essa dúvida. Lá no vídeo, vamos juntos subir a régua da cidadania italiana, o Marcos diz o seguinte. Fiquei 30 anos atrás de documentos, correções, tradução. Foi quando conheci você através de uma palestra que você deu lá no Palmeiras, que as coisas começaram a se organizar. Consegui o meu reconhecimento, mas tem algo que muita gente diz. E agora? Agora estou perdido. Aire, transcrição de documentos, fast-it, passaporte, voltei a patinar. E estranhamente não há, ou não conheço, consultoria para quem está nesse ponto que eu estou. Ou seja, a dúvida do Marcos é se movimentar na burocracia de ter a cidadania reconhecida. Marcos, não existe provavelmente, você não encontra esse tipo de consultoria, porque não há, ou não existe burocracia pós-reconhecimento. O que provavelmente está acontecendo, eu não sei se você fez o seu processo aqui na Itália, ou se você fez o seu processo direto no consulado. Quem faz o processo diretamente no consulado, entrega os documentos, recebe lá uma carta dizendo Parabéns, seu reconhecimento foi feito, o documento vai ser enviado para a Itália. Enquanto isso, você pode agendar uma data para fazer o seu passaporte. Então, a burocracia é zero. O seu trabalho é entrar no site do consulado, verificar como funciona o agendamento do passaporte, conseguir uma data, ir lá, pegar todas as instruções do consulado e fazer o seu passaporte, que é o seu documento de identificação. Agora, se você fez o seu processo na Itália, também não há, você já cumpriu os passos, pelo menos aqui a gente ensina tudo, aqui dentro da jornada da cidadania italiana, no manual Sagabuki, isso também já foi sanado. Ou seja, você vem para a Itália, termina o seu processo, retira a sua carta de identidade italiana, retira as suas certidões transcritas, faz o seu pedido do seu passaporte, recebe o seu passaporte, faz a transferência da sua residência. Se você vai para um outro comune, você vai fazer a transferência para esse comune. Se você vai para o Brasil, você vai fazer o pedido de inscrição no AIRE. Aqui no nosso canal, eu ensino como você pedir o documento para a Itália. De repente, você fala assim, não, não tem nenhum como eu consigo o meu documento. A forma de pedir o seu documento aqui para a Itália, para o comune onde ele foi transcrito, é exatamente a mesma forma que eu ensino para pedir o documento do seu antenato italiano. Afinal de contas, a gente entra em contato com o órgão público italiano para pedir a emissão da nossa transcrição. Eu ensino como você se inscrever no AIRE, caso você não tenha feito o processo aqui na Itália. Eu ensino você a conseguir a carta de identidade italiana se você fez o seu processo no Brasil. Nós temos um vídeo aqui onde eu explico. Então, na verdade, o que parece que está acontecendo com você é falta de clareza de parar e falar Opa, calma. O que eu já tenho e o que eu não tenho? O que eu preciso fazer e o que eu não preciso fazer? Agora, não poderia terminar esse vídeo sem te dar uma dica que é uma meia-verdade. Na verdade, sim, é um meio-equívoco que você escreveu. Não existe nada além da burocracia. Existe uma coisa muito, mas muito importante, chamada Guia Prático da Vida na Itália. Que é o guia onde eu ensino e entrego 15 anos de vida na Itália para quem já é cidadão italiano. Então, todo mundo que obteve a cidadania italiana, seja no consulado no mundo, seja aqui na Itália, e que aprender a viver na Itália, que é Como que eu faço para fazer minha testa sanitária? Como que eu faço para me inscrever no médico e no sistema de saúde? Como que eu faço para comprar um automóvel? Como que eu faço para comprar um motorino? Como que eu faço para abrir uma empresa? Como que eu faço para procurar emprego? Como que eu faço para me aposentar na Itália? Como que eu pago taxa? Tudo isso tem no Guia Prático da Vida na Itália. Eu vou pedir para o Felipe deixar aqui o link na descrição. É o guia de quem é italiano e pretende morar na Itália. Ok? Se você mora no exterior, você só precisa do seu passaporte italiano. Ok? Espero que tenha conseguido responder a sua dúvida. Com certeza, a sua dúvida ajudou muita gente também a entender como as coisas funcionam. E se você também tem uma dúvida, se você viu alguma coisa aqui, algum vídeo, quer mais informações, deixe o seu comentário aqui, aqui no YouTube. Não vai para o Instagram, não vai para outro lugar. Aqui no YouTube. É a nossa plataforma de ensinos. É a plataforma que eu encontrei gratuita para poder te entregar informação de qualidade sobre o mundo da cidadania italiana. Tá bom? E um grande abraço e se inscreve, então, num próximo vídeo. É verdade! Hoje eu posso ver com esperança Um recomeço, um novo futuro Sou cidadão italiano Eu tenho muito orgulho disso Essa é minha história Essa é minha raiz